Somente neste mês, a Capitania dos Portos já realizou mais de 300 abordagens em todo o estado. Os trabalhos foram intensificados desde que a Operação Férias Seguras foi desencadeada. Na tarde desta quinta-feira, o alvo das fiscalizações foi a rampa Campos Melo na Praia Grande. Do cais saem pelo menos quatro embarcações diárias com destino a Alcântara, quase sempre cheias de turistas. Nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada de uma delas. A Carla, que veio de São Paulo e fez o trajeto pela primeira vez, achou a viagem tranquila. A embarcação, apesar de ser pequena, não oferece risco? Não, é bem segura. Bem segura, né? É rápida, é uma viagem rápida? É rápida, rápida sim. Já a Luciana, que é do Tocantins e também fez o mesmo passeio, fez algumas observações no sentido de garantir uma viagem mais segura. Tinha o colete disponível, mas vocês não foram obrigados ao... É, tinha na frente para criança, né? E atrás para adultos. E isso deixa, por exemplo, o passageiro um pouco inseguro? Eu acho que quem já está acostumado, né? Com a viagem daqui para lá, não. Mas quem vai assim uma vez, é pela primeira vez, fica. Durante as abordagens, alguns itens importantes são vistoriados pelas equipes da Capitania dos Portos. Verificamos a habilitação do condutor, verificamos a inscrição da embarcação, a sua validade também, as condições da embarcação, os itens de salvatagem que a embarcação tem. Quando a Capitania dos Portos identifica alguma irregularidade, os responsáveis podem ser notificados para que solucionem os problemas o mais breve possível. Ou mesmo quando a situação é mais grave, a embarcação pode ser, inclusive, impedida de fazer novas viagens. O próprio passageiro tem papel fundamental e pode denunciar caso observe algo que possa colocar em risco a vida dele e de outros usuários do serviço. A população, qualquer cidadão tem o direito de verificar a inscrição da embarcação, verificar a habilitação do condutor. Ela pode e deve denunciar, nós temos um canal de denúncia, o nosso 0800-098-8432, 0800-098-8432, que nós vamos apurar o que está acontecendo. A população tem que tomar essa consciência, utilizar as embarcações com colete, porque isso pode salvar a vida dela.